E aí eu conheci um menino que tocava violão e uma dupla sertaneja que era amiga minha, falou assim Lorena, canta uma música de sertanejo aí pra gente ouvir você cantar? Eu falei, gente, eu não sei cantar sertanejo não, o que é isso? Eu não sabia, entendia nada de tom Entendia nada, nada, porque foi que você não usa tom, né? Você canta e vai Do jeito que for ali Eu não sabia nada de tom, não sabia nada de afinação, eu não sabia nada Eu falei, ai, tá bom, canto, né? Aí eu cantei, e esse menino que tava nesse dia o violão Falou, ai, vamos montar uma dupla? Eu falei, cara, eu vou cantar sertanejo agora Ele falou, vai, vamos mudar, vamos cantar sertanejo Cara, a gente juntou a dupla, a gente percorreu também, cara, Brasil inteiro Muito show, Minas, fichou em tudo quanto é lugar Ela é ótima, ela largou tudo Amiga, se falar assim, Lorena, canta um rock, eu canto rock Lorena, o que mandar cantar, eu canto Qualquer coisa E ali você deixou o funk E ali eu deixei o funk, desvinculei isso do funk, do meu nome, né? E aí iniciei minha carreira sertaneja Que maravilha E hoje tô aqui, né? Porque... E aí a tarjeta Quanto tempo já no sertanejo? Então, se são nove anos sertanejo Nove anos, estamos nove anos sertanejo Mas doze anos total de carreira